Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Rosas da Betsy e hoje eu vim compartilhar com vocês essa lindeza aqui do meu jardim, que é o meu pé de rosa menina branca e olha só que coisa mais linda olha o detalhe desses botõezinhos rosados, que depois ele vai clareando até ficar bem branquinho olha só, tem até um pedacinho ainda rosadinho, mas ele vai clareando e eu fiquei encantada com esse efeito e eu quis mostrar para vocês, para quem gosta de rosa menina assim como eu, vai ficar encantada com esse vídeo é ou não é? É uma graça, é uma fofura olha, que lindeza gente nossa, muito perfeito, muito lindo olha só vou mostrar mais um pouquinho desse lado olha perfeito, não é? Rosa menina branca